Esse vídeo eu estou fazendo para você que tem horta, tem uma planta, sejam plantas ornamentais, frutíferas, hortaliças, qualquer tipo de planta aí na sua casa que está sendo atacada por pragas, tá? Eu vou trazer para vocês uma receita caseira, uma receita natural, que não agride o meio ambiente, que não faz mal para a sua saúde e, além disso, combate de uma vez por todas essas pragas. Fazendo apenas uma aplicação por semana, você vai livrar, então, todas as suas plantas desses problemas. Lembrando que é muito importante você combater as pragas para que a sua planta cresça, para que a sua planta tenha uma boa produção, porque diversas pragas estão ali sugando seiva, sugando nutrientes e evitando uma floração, flores mais bonitas, evitando com que as suas plantas gerem frutos. No caso de hortaliças, você tem a área foliar comprometida, você não consegue aproveitar bem essa planta. Então, entre com esse inseticida natural que eu vou ensinar para vocês o quanto antes e resolva esses problemas. Meu nome é Jonathan Gonçalves, eu sou engenheiro agrônomo. Se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sino das notificações, já deixe aquele like, fique no vídeo até o final para pegar todas essas dicas e aplicar de uma maneira correta. Aí, pessoal, a gente está aqui na nossa horta. Dá uma olhada aqui linda, está chovendo. Isso daqui é a nossa couve. Eu planto essas couves aqui para a nossa alimentação, mas também para a alimentação das nossas aves. E vira e mexe, aparecem algumas pragas. Dá para ver aqui, está vendo? Aqui, aqui. Mas eu faço a aplicação semanal que eu estou falando para vocês e não está tão comprometido ainda. O segredo é, você viu ali, identificou a praga, identificou qual é o problema, você já entra com essa medida protetiva para evitar que venham a danificar mais ainda as suas plantas. A gente tem aqui, aqui plantada junto, eu tenho a nossa melissa, que eu forneço para as nossas aves, nossas galinhas. E tem mais dois, são três pezinhos de couve, que eu plantei aqui. Eu vou ensinar vocês, então, a fazer um inseticida que vai combater diversas pragas, inclusive essa daqui que está aparecendo para vocês. Deixa eu tentar captar. Opa, ela voou, tá? Mas dá uma olhada aqui. Aqui, a gente consegue ver. Deixa eu tentar focar. Pessoal, dá uma olhada aqui. Isso aqui é praga, tá? Isso aqui é lagarta, lagarta que faz isso daqui. Ela vai comendo toda a área foliar e deixa só as nervuras. Tá vendo aqui? Ela come a área foliar e deixa as nervuras. A mesma lagarta que ataca a melissa aqui, ela ataca também a nossa couve. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem esse inseticida, que vai combater lagarta, pulgão, coxonilha, ácaros, percevejos e diversas outras pragas. Uma outra dica que eu dou para vocês, se você que tem horta aí, está querendo evitar o aparecimento de pragas aí, plantem hortelã, plantem manjericão, plantem alecrim. Essas plantas cheirosas aí, né? Elas têm essa ação repelente contra essas pragas. Então, elas não vêm até aqui, tá? Elas não vão atacar as suas plantas, caso você tenham elas plantadas junto à sua horta. É muito importante você fazer esse consórcio, porque ele vai ajudar você a diminuir, então, a necessidade de aplicação de inseticidas. Para esse inseticida, você vai precisar de uma colher de pimenta malagueta, que é rica em capsaicina, detergente de maçã ou detergente neutro, só para fixar essa mistura, e o alho, pessoal, que ele é rico em alicina. A alicina é um excelente repelente e também combate diversas pragas, inclusive a larva minadora. A gente vai colocar para 1,5 litro, 2 litros da água com tampa e vai deixar essa solução por 24 horas. É importante triturar bem todos os ingredientes para ele ficar melhor na água. Já se passaram as 24 horas, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, eu coloquei um guardanapo, e a gente vai estar coando esse líquido, que é o nosso inseticida, para esse borrifador. O meu borrifador é esse daqui, que é um de pressão, mas pode ser de outro modelo que você tiver aí. Solução já pronta, agora a gente vai fazer a aplicação. Pessoal, lembrando que a aplicação dessa calda ou de qualquer outra calda deve ser sempre no final da tarde, por volta das 5h30, para você não ter risco de queimar a tua planta. Pode aplicar em tudo. Aqui a gente está aplicando em salsinha, cebolinha, para combater aquele pulgão, principalmente aquele pulgão preto. Você pode estar aplicando também nas hortaliças, em todas as plantas que tem alguma incidência de praga. Tomate, tudo pessoal, couve, o que você tiver aí, vai ajudar, vai combater diversas pragas. Aproveitando que eu estou falando de pragas, dá uma olhada na nossa romã. Olha que dó. Está vendo? Cadê as folhas? Cadê as folhas da nossa romã? Isso daqui é formiga cortadeira. Infelizmente, acabei esquecendo de colocar aqui, esse chapéuzinho aqui, que a gente põe nas nossas plantas. Isso daqui é um pé de laranja. E a gente coloca esse chapéuzinho, está vendo? Isso daqui evita com que a formiga venha, suba aqui e acabe com as folhas das nossas plantas. Infelizmente, eu acabei não colocando na nossa romã. E está aí o resultado, né? Então, se você tem problema com formiga cortadeira aí na sua casa, no seu pomar, acesse esse card que eu estou deixando aqui em cima, que lá eu ensino como que vocês vão fazer pra combater esse problema aqui, aí no teu pomar. E essa foi mais uma dica do canal Recanto do Bambu, pra você, produtor, primeira viagem aí, está aprendendo agora, muito importante você fazer pra estar mantendo a sua horta, suas plantas sempre saudáveis e sempre bonitas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sino das notificações, já deixa aquele like, deixa nos comentários aqui quais outras dicas e de onde você está nos assistindo. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Abraço!